Olá pessoal, aqui é o Francisco Abaeté do Radiologia Descomplicada e hoje nós vamos falar um pouco sobre a síndrome do impacto do ombro. Então a síndrome do impacto do ombro é uma doença inflamatória e degenerativa associada a microtraumas de repetição, gerando impactação e compressão subacromial. As principais estruturas acometidas por essa síndrome são os tendões do manguito rotador, principalmente tendão do supraespinhal, tendão do cabo longo do bíceps e a bolsa subacromial subeltoidea. Isso ao longo do tempo gera microlesão nessas estruturas, fibrose e podendo chegar a rupturas parciais ou completas de tendões do manguito rotador. Lembrando que existem variações anatômicas, como por exemplo a morfologia do acrômio, que podem ocasionar uma predisposição a esse tipo de lesão. Por exemplo, acrômios ganchosos, acrômios inclinados inferiormente, reduzindo o espaço subacromial, tem maior tendência a ter esse tipo de lesão. Então aqui nós vamos, em um vídeo, ilustrar como essas lesões ocorrem ao longo do tempo, desde a inflamação até a ruptura e como funciona o tratamento cirúrgico desses casos. Acompanhe comigo aqui o vídeo. Aqui a região do ombro, então nós temos tendão do supraespinhal, tendão do infraespinhal e o redondo menor. Vejam aqui a estrutura óssea do acrômio, onde a partir de momentos, movimentos de repetição e microtraumas, vai inflamando o tendão. Vamos então identificar o surgimento de micro lesões, rupturas parciais, até chegar a ruptura completa com a retração do coto do tendão e a sua perda de função. Agora o tratamento cirúrgico, que na maioria dos casos, hoje em dia, é feito por via artroscópica. Então são feitas incisões, se coloca o artroscópico e dentro da articulação, então, é feito o desbridamento da inserção do tendão. Se coloca, então, âncoras metálicas para fixar fios de sutura. Então esse tendão é suturado. Então ele vai ser fixado para a sua posição original, reestabelecendo a função do tendão. E aqui, mostrando para vocês o aspecto de imagem, um tendão normal do supraespinhal, com sua inserção preservada, sua morfologia e sua intensidade de sinal. E aqui o acrômio. Aqui, um paciente com inflamação, com tendinopatia, identificando um tendão mais espessado e com uma heterogeneidade de sinal, aqui na região que nós chamamos de zona crítica. Aqui já um tendão com a ruptura completa. Veja já edema aqui na margem do acrômio, mostrando aquelas traumas de repetição. Uma distensão da bursa subacromial, já mostrando a bursite. E aqui a lesão completa do tendão com a retração do coto tendíneo. E aqui um aspecto pós-operatório, o tendão reposicionado e fixado em sua inserção com âncoras metálicas. Então era isso que eu queria demonstrar para vocês, de forma bem simples e objetiva, do que se trata a síndrome do impacto do ombro, como nós identificamos nos exames de imagem e como é o seu tratamento cirúrgico. Obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram, curta o nosso vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like e siga o nosso canal.